E sejam muito bem-vindos para o outro vídeo do Anato Antaizai, aqui no meu canal, e hoje eu vou comentar sobre a magia Ark, que é uma magia exclusiva do clã das deusas. Essa magia utiliza partículas de luz para, literalmente, criar raios de energia, explosões, lâminas de energia, barreira, dentre outras coisas. Essa magia, claro, é super eficaz contra o clã dos demônios, pois o Ark desintegra criaturas das trevas, só que ela não é muito eficaz contra outros membros de outras aças, que é curioso. Antes de prosseguir com as técnicas variadas do Ark, olha o spoiler. Ok, bora lá com as técnicas, graças à magia Ark, começando com o Omega Ark, que é uma técnica em conjunto do Arcanjo Sariel e do Arcanjo Tarmiel, onde os dois criam milhares de arques gigantescos para, literalmente, destruir os seus inimigos. O Sariel e o Tarmiel também são capazes de utilizar o Santo Roncoroso, que é essencialmente uma técnica onde os dois criam pequenos meteoros para acertar os inimigos. Indo agora para as técnicas da nossa querida Elizabeth, ela tem o Revigorar, onde ela é capaz de curar ferimentos dela mesma ou de uma aliada. Elizabeth também tem a técnica Paixão de Jonas, onde ela cria uma fusão de baleia com tubarão gigante para anular as chamas do Purgatório. Curioso é o nome dessa habilidade, né? Paixão de Jonas. Jonas é a baleia, olha. Elizabeth também é capaz de utilizar uma técnica chamada Arca Encantado, onde ela somente funde a magia Ark com uma arma. Nossa querida deusa também tem uma técnica em conjunto chamada Prisão Tripla, onde o King combina Shasterfall Jardins de Pólin com o Cubo Perfeito da Merlin e o Arca da Elizabeth para prender um oponente. E é claro, a Elizabeth também tem uma técnica em conjunto com o seu amado Meliodas chamada Comedor de Deus, onde a Elizabeth usa o seu Arca Encantado na Lost Vane e o Meliodas usa o Hellblaze para acabar com os oponentes. Indo agora para as técnicas do Mael, que ele utiliza graças a magia Ark, começando com a seta da salvação, onde o Mael lança um raio concentrado de Ark que perfura o oponente. Mael também pode utilizar a técnica Disco de Matar, onde ele acaba criando lâminas de Ark em suas mãos que rotacionam para cortar os oponentes em picadinhos. Curioso que como Starossa, o Mael era capaz de utilizar essa mesma habilidade, só que em vez de ser Ark nas mãos rodando, era a magia das trevas. Indo agora para as técnicas do Ludociel, que ele utiliza graças a magia Ark, começando com a técnica do Santuário, onde o Ludociel cria um cristal que protege ele e aliados. Ludociel também pode utilizar a técnica chamada Brilhante Dourado, onde em junção com sua graça, ele acaba obliterando o oponente com um raio em formato de estrela. Rubi Brilhante faz com que o Ludociel gere uma luz que acaba cegando o campo de visão dos inimigos. O Flash Selvagem faz com que o Ludociel crie símbolos do clã das deusas, esses símbolos literalmente lançam raios nos inimigos. E para terminar temos o Relâmpago Louco, onde o Ludociel cria um enorme símbolo do clã das deusas, esse símbolo lança chama nos inimigos. E bom, praticamente é esse meu povo, um vídeozinho aí explicando sobre a magia Ark, sobre suas técnicas também, quem as utiliza e etc. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Se você curte na Natura do Taisais, se possível, deixa o like nesse vídeo. Não sei como outras, me diga o que você acha do clã das deusas, o que você acha sobre a magia Ark no geral. Não esqueça de ativar o sininho para que você não perca nenhum vídeo. Até a próxima, para o próximo vídeo galera, valeu!